bom dia pessoal estamos iniciando aqui mais um vídeo para vocês desde já aperta já o joinha o like deixe um like aí comenta e compartilhe com seus amigos que estão gostando do nosso conteúdo do nosso vídeo né a gente mais um vídeo aqui para vocês na nossa matriz mostrando nossos leitões hoje hoje eles estão fazendo aqui 18 dias de nascimento olha que coisa linda pessoal coisa linda de verdade é só mais um vídeo aqui para mostrar vocês atualizar como é que está o desenvolvimento e o crescimento dos nossos leitões olha a qualidade qualidade genética aqui você quer você quer adquirir leitão de genética e qualidade pode entrar em contato com a gente e falar com a gente direto aí no whatsapp estamos falando aqui diretamente de solidariedade na paraíba para você que não sabe ainda muitos inscritos perguntam aí de onde é que a gente tá falando estamos falando de solidariedade na paraíba e quem quiser saber o valor de leitões não tá no chamar no direto aí no whatsapp que a gente conversa olha aqui leite leitões show de bola que a qualidade aqui ó a qualidade de carcaça ganho de peso diário excelente aqui desenvolvimento desses leitões aqui tão top pessoal top de verdade é só mais um vídeo para vocês aqui um vídeo rápido só para mostrar mesmo leitões como é que está o desenvolvimento dele lembrando que isso aqui é um é esses leitões aqui são 75% pietran e 25% landrasto com a joia leitão em toque o cruzamento aqui é excelente para quem quer reproduzir leitões para engorda aqui e olha a grossura desses animais pessoal e a carcaça olha pessoal genética aqui da nossa granja abençoínos já estamos tirando aqui os frutos qualquer qualidade aqui de leitão de carcaça qualidade de convenção alimentar e genética aqui pessoal olha a qualidade desse leitão fruto esse futuro reprodutorzinho aqui ó o leitão desse aqui pessoal a gente tá com 15 dias de nascido olha a qualidade ó olha a genética olha a traseira desse animal olha a musculatura aqui você só encontra aqui na granja abençoínos pessoal olha o que a gente tem interesse em comprar leitão de qualidade genética ó pode entrar em contato com a gente olha aqui ó e agendar o seu olha que estrutura olha a estrutura desse animal olha a estrutura desse animal falamos aqui diretamente de solidariedade na paraíba quem tiver interesse de comprar animal de genética e qualidade pode falar com a gente pode falar com a gente olha que leitão aqui show pessoal que vai dar um reprodutor de futuro que vai ser um reprodutor testado e aprovado genética abençoínos diretamente de solidariedade na paraíba entrar em contato no WhatsApp para falar diretamente comigo o Ander aqui ó pessoal que é qualidade genética olha que show pessoal que tá se leitão aí olha que show de machinho aqui ó show de bola qualidade genética aqui tem animais com ótima conversão alimentar grande peso diário e é isso aí pessoal vamos ficando aqui com mais um vídeo desde já agradecer a todos os inscritos que se inscreveram no nosso canal que tá acompanhando a gente e peço a quem não for inscrito que se inscreva deixe o joinha não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação do sininho meu nome é Anderson falando aqui da grande abençoínos muito obrigado a todos lembrando que somos de solidariedade na paraíba obrigadão pessoal show de bola até mais até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí